All you people in the house, get up and scream and shout Say hey, 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 hey Hey, 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 hey Eu vou tomar um agora, eu vou e volto rápido Já disse que não vai, você vai ficar trancado Fale, fale, fale agora o que eu fiz dessa vez Ah, nem vou falar o que você fez Eu me licensed Eu me lasquei Eu me lasquei, eu me lasquei, eu me lasquei Se em sua vida acabou Eu descobri os seus contatinhos Eu apanhei Eu apanhei Oh tii véi, que viagem é essa? O cara não pode nem mais sair de casa Comanaki, grama, pilete